Se você entrou nesse vídeo já com a intenção de dar dislike, calma, porque eu não concordo com essa frase. Porém, infelizmente, muitos acham que essa é real, que se você utiliza Skin Changer, você é um lixo. Quero dar a minha opinião sobre o assunto e, como sempre, sortear umas skins. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu posto aqui no canal, incluindo o sorteio mensal. É de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Seguinte, já tô ligado que vocês aí se assustaram com o título do vídeo Achando que eu tava dando a minha opinião, afirmando algo Só que não, mano, eu penso muito diferente de algumas pessoas que concordam com isso Que acham que sim, quem utiliza King Changer é um lixo Assim como quem utiliza UAU, Winebot e alguns outros hacks no CSGO Esse vídeo aqui é pra dar a minha opinião e abrir a cabeça da galera que pensa dessa forma Essa galera que julga sendo hipócrita pra caramba Porque, mano, se você concorda com o título desse vídeo, você é muito hipócrita, mano Não acha que eu tô errado? Então assiste o vídeo aí e vamos conversar, vamos bater um papo Antes de tudo, eu quero explicar o que é Skin Changer, né? Talvez você não entenda nada do que eu tô falando Eu vou explicar rapidinho Skin Changer são softwares que permitem o jogador utilizar skins do CSGO E talvez até de outros jogos sem pagar nada E sabemos que as skins são extremamente importantes para as modalidades de esporte como o CSGO Porque é uma baita fonte de renda para todos os jogos Eles precisam dessa renda pra se manterem e continuarem evoluindo O Skin Changer nada mais é do que um software, do que um hack que você baixa Para poder utilizar todas as skins Obviamente, apenas você visualiza aquelas skins Elas não são reais Ou seja, quem tá te telando, quem tá jogando com você Quem te assiste jogar, não vê você com essas skins É algo extremamente visual, não te dá nenhuma vantagem no jogo A única vantagem é essa Você pode jogar com a skin que quiser Obviamente que isso não é permitido É uma pirataria No CSGO, Skin Changer sim, da VAC Você pode ser banido por utilizar o Skin Changer Mesmo assim, muitas pessoas utilizam E eu quero dar minha opinião sobre esse tipo de trapaça Que é muito popular no CSGO Antes, eu só quero lembrar Tá rolando o sorteio aqui de uma M9 baioneta Dente de tigre 0.006 Uma skin de mais ou menos 3 mil reais Pra usuários do cupom DOG lá no CSGO NET utilizou o cupom Preencha o formulário que tá aí na descrição E nesse vídeo eu vou mandar mais um sorteio pra vocês, fechou? Então assiste até o final e vamos falar sobre Skin Changer Então vamos lá, rapaziada Vamos bater um papinho aqui É hora de dar minha opinião E o meu objetivo com isso É abrir a mente aí de usuários de Skin Changer E principalmente daqueles que os criticam duramente, fechou? É importante também você deixar nos comentários a sua opinião, o seu relato Irei ler todos os comentários E é mais importante ainda que você assista o vídeo até o final Para que não tire nenhuma frase, nenhuma palavra aí fora de contexto Enfim, antes de tudo Você tomou ban por usar Skin Changer? Cara, você não tem o que reclamar É a regra do jogo Segundo a Valve Você não pode utilizar um programa Que lhe permite jogar com qualquer skin do game Sendo que outros players dependem aí da sorte E principalmente de dinheiro Para jogar com as mesmas skins Por esse motivo Considero E é fato Que banimento por Skin Changer É justo Se tá na regra do jogo Não tenho o que reclamar Mas eu, Hian, cachorro 1337 Vejo uma diferença gigantesca De quem utiliza Skin Changer E de quem utiliza outros tipos de hacks Como o Wow Hack A InBot A InLock Enfim Querendo ou não, rapaziada O Skin Changer Não irá prejudicar Ninguém que esteja jogando contra você A vantagem que você tem É visual E é uma vantagem visual Que não lhe dará nenhuma vantagem Durante o jogo Além de que Quando você usa Skin Changer A única pessoa que pode sair prejudicada É você mesmo Tomando um ban Você não tá prejudicando Nenhuma outra pessoa Ninguém que esteja jogando Com você Ou contra você E é por isso Que eu não julgo a pessoa Que tá lá Usando Skin Changer Eu sim julgo as pessoas Que usam Wow Hack Em Bot Todos aqueles tipos de auxílios Que prejudicam o adversário Porque mano De verdade Jogar contra Hack É mano Desanimador Você fica nervoso Você fica irritado Você muitas vezes Não quer mais jogar o jogo Pensa num cara Que trabalhou o dia inteiro Ou então Que tá passando por uma fase difícil Que teve um dia ruim Ele chega em casa Pra jogar Um CSzinho Pra relaxar Cai contra o Hack Se irrita Ou seja Aquilo que era pra distrair o cara Só deixa ele pior ainda Ou então A pessoa tem um objetivo Dentro do jogo A pessoa quer ser pro player Quer ser influencer Fazer vídeos Livestreams E acaba destindo Porque sempre que vai jogar Cai contra um Hacker Então mano Se você é um Hacker Repense cara Entendo que pra você Essa talvez seja a forma divertida de jogar Mas se for pra jogar Joga um HVH Vai jogar Hacker vs Hacker Em servidor Onde é feito Pra Hacker vs Hacker Assim não corre o risco De cair com alguém Que seja ali legítimo Mas pense muito bem Antes de jogar Contra pessoas aleatórias Você pode estar piorando Um dia horrível De uma pessoa que você nem conhece Sabe? Nem ainda ele der Então se toca mano Já para os usuários de Skinchanger Manos Eu entendo vocês Eu não julgo vocês Jamais irei criticá-los Primeiramente Skinchanger é uma pirataria Pra eu te criticar Eu tenho que ter um histórico limpo Quando o assunto é pirataria E eu admito Que por muitos anos Comprei CD De jogo de Play 2 Pirata Na feira Naquelas barraquinhas Que tinham antigamente Porque meus pais Não tinham condições De comprar o jogo original Por muitos anos Eu editei vídeos Para o canal Usando softwares de edição Crackeados Ou seja Durante a minha vida Eu já fui usuário De pirataria Eu já fui usuário De produtos pirateados Pra eu chegar e falar Que quem usa Skinchanger É lixo Que quem usa Skinchanger Não tem direito disso Ou daquilo Mano Pra eu ser esse cara escroto Eu tenho que ter pelo menos Um histórico limpo De qualquer tipo De pirataria existente E eu não tenho Mesmo que eu tivesse Eu tenho que ser humilde E me colocar no lugar Da pessoa É um cara Muitas vezes Que sonha Em ter uma M9 Doppler Uma K47 Fire Serpent Uma M44 Hall Mas acredita Que nunca terá condições Pra isso E aí tá o problema Do cara Achar que nunca Terá condições E eu E mais diversas outras pessoas Somos a prova viva Que sim Você pode E se fizer por merecer Um dia terá condições De qualquer coisa Sem depender de sorte Pelo menos é isso que eu acredito E eu vou falar uma coisa Pra você Usuário de Skinchanger Jogar com Sua nova skin Que pode nem ser Muito bonita Ou não tão cara Mas você jogar Com uma skin Que você ralou Que você suou Pra conquistar É muito mais legal É muito mais prazeroso Do que você jogar Com uma skin Mais bonita do jogo Porém De um software De Skinchanger Eu garanto pra você Cara Muito mais legal Só que talvez Seja mais difícil Você vai ter que trabalhar Pra isso Você vai ter que correr atrás Você vai ter que esperar Porque não vai acontecer Do dia pra noite Não sei se você Que não sorteia o meu Vai ser mais difícil E por isso Quando você conseguir Vai ser mais legal Normalmente Sempre quem vai pelo meio Fácil Rápido E muitas vezes legal No final Sai no prejuízo Então você pode perder A sua conta Que você tanto ralou Pra opa patente Que você talvez tenha ralado Pra conseguir comprar o jogo E o pior Quando você for banido Por skinchanger Ninguém vai acreditar Vão achar que você cheatou Vão achar que mano Você usou um allzinho Que você usou um iBot Ninguém vai acreditar Que você usou skinchanger Porque essa é a desculpa De muitos hackers Que já foram banidos Ah eu tava só de skinchanger Aí a galera aí dá cara E quem é banido Por realmente utilizar Apenas skinchanger Normalmente também é levado Na piada Que vão achar Que é só uma desculpa E mano Durante a vida Você terá alguns problemas Durante a vida Você terá alguns desejos Você terá que ralar E talvez até muito Pra conquistá-los Quando você usa skinchanger Você fica mal acostumado Porque na vida Na vida você não vai conseguir Baixar um software Que irá realizar Do dia pra noite Seu desejo Não Na vida não vai ter isso mano Então quando você Lagar o skinchanger E começar a buscar Meios legais Pra conseguir a sua skin Isso é algo mano Que pode mudar a sua vida Porque correndo atrás Fazendo tudo certinho Você vai conseguir a sua skin E aí durante a vida Todos os objetivos Alcançáveis Você não vai desanimar não Você vai pra cima Porque você sabe Que você pode Eu digo objetivos Alcançáveis Que talvez aquela Crush mano Talvez aquela crush Você não vai conseguir pegar Aí eu não posso garantir Mas o que é material Você consegue cara Vai pra cima Então é isso Skinchanger Não é coisa de lixo Se você utiliza mano Eu aconselho Que você pare de usar Porque conquistar a skin Com o seu suor Com o seu trabalho É muito mais legal A Valve não está errada De banir usuários De skinchanger Pelo contrário Ela está totalmente correta Afinal isso não é verdade Pra ninguém Skinchanger sim Da VAC Tome muito cuidado também Pra não acabar Indo atrás do skinchanger E baixar junto ali Algum outro tipo de auxílio Como o UAU A Inbot Enfim Porque diversos softwares Do skinchanger Estão ali no meio de um software Que lhe permite também Utilizar outros auxílios E aí não é legal Aí você perde a razão Irmão E você cara chato Crítico Segura Segura Sua ficha com a pirataria Tem que estar 100% limpa Pra você Querer abrir a boca E tem que pensar Antes de falar qualquer coisa Primeiro Pra não ofender ninguém Segundo Você tem que se colocar Na visão do cara É isso aí rapaziada Tentei aí da melhor maneira Transparecer a minha opinião Se você concorda comigo Diga aí nos comentários Se você discorda Diga também Como eu disse Eu quero conversar com vocês Eu quero ver a opinião de todo mundo Quando eu formo a minha opinião Eu tento de todas as maneiras Analisar todos os lados Então eu pensei Pelo lado da Valve Pensei pelo lado do usuário Do skinchanger E pensei pelo lado Daquele cara que critica duramente Os usuários E quando eu digo Que ele critica duramente Eu quero dizer Que ele critica agressivamente Eu fiz uma crítica Aos usuários Porém a minha crítica Foi construtiva Na real Tentei mais passar um conselho E apenas um conselho A pessoa Ela faz o que ela quer Mas ela sabe dos riscos Deixem aí nos comentários Assuntos que vocês gostariam Que eu trouxer esse vídeo aqui Dando a minha opinião Falando sobre Como eu já disse Eu tento sempre ser muito ponderado Muito justo Tento não agredir nenhum lado E é isso aí Manos Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Vídeos novos Não esqueci do sorteio Sabe o que eu vou sortear Pra vocês? Aqui ó 1, 2, 3, 4 skins de agentes Pra 4 pessoas diferentes Se você deixou o like no vídeo E tá inscrito no canal Tira uma pente da tela E manda essa pente Pra mim lá no meu Instagram Arroba Cachorro 1337 Irei escolher 4 pessoas diferentes E cada um Pra ganhar um agente Fechou? É isso aí Manos Eu e o eu ficando por aqui Até o próximo vídeo Juntos no canal Cachorro 1337 Falou Ó Já manda com o trade link Irmão Porque Tem que ficar pedindo trade link É meio chato Então mano Já manda print o trade link E se você ganhar Eu já vou mandar É nóis Valeu Falou E se você ganhar E se você ganhar